Sonhos que vão se realizando... E passa aquele filme assim na cabeça de... Pode ficar à vontade. Que lindo, tá direito. Nossa. Então, geladeira. Aí, tudo aí dentro é um banheiro. Deixa eu ver minha cozinha aqui. Acho que eu nem vou cozinhar nela. Ó, que é bastante espaço. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Então, Alfred e Ju, nós gostaríamos de dar boas-vindas a Famílias e Trans por te entregando as chaves da nova casa de vocês sobre rodas. Já estão aí, cheio de sorriso, já estão curtindo, já estão aproveitando. Parabéns por essa conquista. Muito obrigada. Nós estamos muito felizes. A emoção está na conta da gente. Dá até uma emoção, né? É, claro. Bonito. Que é uma conquista, né? É. Sonhos que vão se realizando. E passa aquele filme assim na cabeça de... Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. A gente tem que extravasar mesmo, não é? É pra isso que a gente tem que comprar o prêmio, né? Quero extravasar mesmo. É, a gente pensa muito assim... É um sonho, mas também pensa na batalha da gente. É na batalha pra chegar no sonho? A gente é na batalha, no trabalho, aquele trabalho suado mesmo. Não, não é suado, é trabalho não é condicionado. Aqueles anos, mais anos de trabalho. Então, isso é a primeira coisa que passa, porque você depende disso pra estar aqui, né? E agradecer... Hoje, hoje passei ali na frente da igreja e falei, olha, meu Deus, eu não tenho nem o direito de pedir mais nada. Eu só tenho a agradecer. Porque são conquistas, assim, que a gente sabe que elas chegaram com muito suor. Muito trabalho nosso mesmo, da vida inteira, eu acho. Graças a Deus. E é assim que as pessoas conquistam. É assim que tudo tem um gostinho da conquista, né? Vitória. Isso, quando você batalha praquilo, a mínima coisa, essa fita aqui, ó, já faz parte da vitória, né? É. Então, a gente agradece a Deus, agradece muito a vocês também. É, foi sensacional. Todos aqui receberam a gente muito bem. É, é pena que o Gelson tá, mas ele sabe que nós somos gratos. É. Todos os recados são dados aqui. Sim. A gente tá aí na estrada. É, né? Sim. E depois eles escutam os vídeos, eles passam aí todo o carinho de todos vocês, com certeza. Obrigado. Olha, e hoje a gente vai dormir em casa. É, vai dormir em casa. Chega de dormir, eu até. Chega de dormir. Chega de dormir. Chega de dormir.